Salve, salve aí galera, beleza? Meia-noite aqui, traz mais uma vez vídeo pro canal e desta vez, mano, com o Moderni, ó Galera, segui inteira, rapaziada Eu fiquei um tempão aí, né, mano, sumido Tem gente falando que eu tenho abandonado o canal Mas eu não abandonei o canal, não, menininho Eu sou apenas de uma pausa, tá ligado? Porque eu tava sem tempo pra gravar, né? E quando eu arrumava tempo, tinha gente fazendo barulho aqui e tal Aí eu só gravava mesmo a gameplay e não narrava, beleza? Mas é isso aí, rapaziada, eu já tô com um projetinho novo aqui pro canal Tô só esperando cair um dinheiro pra mim poder terminar de comprar as peças do meu computador Faltam só duas peças mesmo, né? Faltam a placa de vídeo e a fonte pra terminar de montar o meu PCzinho, véi Que eu já enrolei demais pra montar Aí, mano, quando eu terminar de montar Vou trazer gameplay de outros jogos Não vou abandonar o mobile, tá ligado? Eu acho que vai ficar até melhor de fazer as lives É... e é isso aí, mano Vamos que vamos, rapaziada Cara, oxe, véi Dependendo do mapa que cair, hoje eu vou jogar com ela, véi DP12, mano DP12 tá muito boa, véi Muito boa mesmo Mano, esse doce aqui é da hora, véi Dá efeito de congelamento nos caras, mano Vamos nessa, rapaziada Vamos pegar o desavisado ali, né? E meter o doce nele, véi Olha isso aí, mano Caminhão passando toda hora Meu Deus Aí, do nada, passa aqueles caras com aquelas motos, véi Parecendo um... Que tá morrendo, véi Bora, rapaziada Bora Dá pra me jogar DP12 aqui, véi Ó, começou como? Tá em cima, vagabundo Mano, DP12 tá muito boa, véi É uma pena ela demorar tanto pra recarregar, véi Isso aí já é, véi Isso aí já é, véi Oxi Do meio da minha mão Um monte de balinha passando por mim Eita, o cara lá Bora Mano, o que eu tô sentindo falta de players, véi Eu não fico toda hora procurando Tipo, entra numa partida e sai Entra numa partida e sai Eu já, pô Ligo o gravador e a primeira PT que foi, mano Que achar Nós joga Eu vou acabar ficando sem munição, véi Vai Apareça Ele tá aqui em cima Ah, roubou, mano Sai pra lá Sai pra lá, sai pra lá, mano Desse jeito não morre nunca, né, véi Tem lá no final Ixi Tá, poxa, mano Hot Wheels atropelou 3 aqui, véi É, se ficar na frente o carro passar por cima, né Ih, acabou a munição, véi Ih, fiquei sem munição, véi Eu zerei a munição da Da DP-12 Mano, tá delicinha de jogar com a DP-12, véi Cadê o cara daqui? É, véi Definitivamente ela não é uma pra longe, véi Ela não é pra se usar de longe Não, cara lá Ah, vagabundo, vem cá Não é possível, véi Eu sou muito azarado, véi Em tanto lugar pro cara jogar esse Hot Wheels Ele tem que jogar em cima de mim, véi Olha, 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 olha Está vindo aqui, véi É, é o Hot Wheels aliado, véi Inimigo não Está de sacanagem, parceiro Toma Opa! Poxa, olha o reflexo do tio Meia. Ihihihi! Deu bom, mano, jogando DP-12. Bora pra outra, bora pra outra. Tomar aqui as play, velho. Peraí, deixa eu sair, porque já passou os minutos ali, né? Mano, é difícil. Antigamente era só apertar aqui e já entrava na PT, já enfrentava a player e o bagulho ficava louco, velho. Hoje deu uma demora pra se poder achar um jogador. Esse deve ser o player, mano. Vai a arminha dele, ó. HKG, velho. Oh, HKG, ó. Ah... Esqueci o nome dessa arma, velho. Hahaha! P416, mano. P416. Nossa Senhora. P416, mano. Você tem um luz? P416, mano. P416, mano. P416, mano. P416, mano. A espécie uma luz? Eu não tenho luz! P216, mano. P116, mano. P116, mano. P216, mano. Oxi velho, eu tô ficando doido, olha os bonecos que passaram por mim rapidão Coitado do menor velho Coitado do menorzinho, mano Oxi, atira, atira rapaziada, o que é isso? Oxi, o que é? Meu Deus Meu amigo Esse daqui vai quitar agorinha, mano Ô mano, ultimamente eu venho parando de jogar jogos FPS velho Eu tô jogando mais, é, eu voltei né, na verdade Eu voltei a jogar o Fallout velho Tá hypado mano Não daqueles de console, porque eu nunca joguei Mas... Um que tem aqui na Google Play mano, Fallout Shouter Joga mano, mano Nossa senhora, olha velho O cara veio pra facola rapaz Vagabundo O cara tentou dar uma butterfly nada no maluco ali, filho Eita Mano, vamos pegar esse maluco com doce velho E ele tá metendo a faca nos caras lá velho Tá dormadinho Ó que bonitinho Os cara fica tudo congelado mano Eita Ai velho Nunca mais joguei com faca mano Tô enferrujado Tô enferrujado Ah velho Sai daqui Bote Bora, bora, bora Olha lá mano, os caras Ah filho da mãe Ah poxa, que foi isso velho Toma Pra ficar tranquilo mano Pra você ficar very crazy, tá ligado? Ah mano, sai daí Rouba kill não Errou Não pode errar não mano Se errar é fatality, tá ligado não? Meu maluco vem na faquinha velho Moleque ousado velho Bom, é isso aí que eu tenho pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa um like, comenta aí mano E pra você que não é inscrito no canal Se inscreva aí que você vai tá ajudando cada vez mais e mais, beleza? Galera, vocês me desculpem Vai chegar umas horas que também vai acontecer isso, tá ligado? O canal vai ficar aí sem vídeo Ou então eu gravando sem narrar E eu sei que vocês gostam de vídeo narrado mano Então vocês me desculpem mesmo Mas logo logo estarei mudando isso aqui no canal, beleza? Então é nóis, fica todo mundo com Deus Que é a base de tudo um forte abraço do tio Meia Falou família, até a próxima Tchau Tchau Tchau